Esquerda sofre derrota histórica no Parlamento Europeu, levando o presidente da França, Emmanuel Macron, a dissolver o Parlamento e convocar novas eleições para o Parlamento francês. Também há um fortalecimento nas cadeiras no Parlamento Europeu por parte da coalizão de direita italiana liderada pela primeira-ministra Meloni e também há uma pressão na Espanha devido ao fortalecimento do PP, que é o partido de direita espanhol, também no Parlamento, na Comissão Europeia. Nós vamos falar sobre essa verdadeira faxina, sobre essa varrição que houve e esse derretimento da esquerda europeia que sem dúvida nenhuma vai se refletir nos Estados Unidos e também aqui na América Latina em relação à nossa política. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você deixar o seu like para nos fortalecer, fortalecer o nosso trabalho. Lembrando também que tornou uma disputa interna, a gente está na reta final, faltam praticamente 30 dias para definição das candidaturas para a Prefeitura de São Paulo. Como vocês sabem, eu estou numa guerra interna do meu partido para poder obter a candidatura à Prefeitura e eu preciso da ajuda e da contribuição de vocês. O plano de governo já está pronto, eu devo divulgar já nos próximos dias, mas eu já expus boa parte do plano na última entrevista na Sabatina para o My News, que eu tenho postado os melhores trechos aqui no canal, mas quem quiser assistir na íntegra está lá no canal do My News. Absolutamente todos os pontos, todos os questionamentos tentaram me colocar contra a parede em todos os setores relevantes para a cidade de São Paulo e eu só peço que você assista, avalie, assista de todos os pré-candidatos e avalie. Se você não considerar, eu confesso aqui para vocês que dei o meu melhor, fiz o meu máximo para construir o meu melhor plano de governo e expus ele em sua boa parte nessa Sabatina do My News. E se você assiste a entrevistas a Sabatina de outros pré-candidatos e acha que eles estão mais preparados do que eu, não tenho o que te dizer. Mas se depois de assistir a Sabatina você concorda comigo que trata-se do melhor plano de governo e que eu coloco exatamente como executar cada fase, não é retórica, não é populismo, não é demagogia, é política pública na prática. Não faço um apelo à emoção por causa de uma história pessoal minha, não digo que vai ser fácil solucionar, não. Coloco o passo a passo para cada problema da maior metrópole da América Latina, a cidade mais rica e mais populosa da América Latina. E se você concorda com esse trabalho e quer me ajudar a vencer essa guerra dentro do partido para eu poder ter a candidatura à prefeitura, eu vou pedir para você se inscrever aí no Projeto Muda São Paulo, o link está logo abaixo também na descrição. E por fim, lembrá-los que nós estamos aí com as matrículas abertas da Academia Valete para você que quiser ter acesso ao melhor curso de formação política do Brasil. Formamos uma turma aí por ano com todos os nossos professores, eu sou um dos professores do aula de debates aí na Academia Valete, com as nossas provas, as nossas avaliações e a formatura no final do ano. Especialmente sim, claro, porque a formatura é um momento especial, principalmente para quem está no primeiro ano de Academia Valete, que passa por uma transformação gigantesca. Aliás, vários e vários dos nossos pré-candidatos a vereador hoje vieram justamente da Academia Valete e tiveram um salto qualitativo assim, monstruoso de se ver. Mas eu pessoalmente gosto mais daqueles meus alunos dedicados da aula da disciplina de debates e que participam do Campeonato Nacional de Debates do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. No final do ano, o nosso Congresso Nacional, para mim, é uma das minhas partes preferidas do Congresso. Acho muito legal ver a galera debatendo e ver como as pessoas vão participando ao longo dos anos e vão se tornando cada vez melhores e cada vez mais como a gente vai encontrando novos talentos em debates aí ao redor do Brasil e eles vão se revelando aí no nosso Congresso Nacional. Bom, vamos falar então sobre essa... Bom, o primeiro quesito que é importante a gente esclarecer, eu estou vendo muita gente confundindo, né? Não é que teve uma eleição para o parlamento francês, o Macron perdeu e aí dissolveu o parlamento numa medida autoritária para tentar retomar a maioria. Na verdade, você teve a eleição para o parlamento europeu. Todos os países da Europa, salvo raríssimas exceções, participam dessas eleições e elegem aí 720 deputados que não vão deliberar sobre as matérias dos seus países, sobre suas matérias ali nacionais. Vão deliberar sobre as questões, as regulamentações, né? A legislação que vai ser ali imposta a toda a União Europeia. E então é um parlamento feito para deliberar sobre essas questões que independe da existência ali dos parlamentos nacionais. Agora, por que o Macron tomou essa atitude de dissolver o parlamento na França? Não foi uma medida autoritária dele para tentar reverter a derrota que ele teve no parlamento europeu. Ele não pode fazer nada em relação à sua derrota no parlamento europeu. O que aconteceu na França, para mim, é um dos símbolos do porquê que nós devemos... E eu sei que essa minha opinião é impopular, eu sei que a maior parte da população esmagadora discorda de mim, mas eu nunca deixei de defender o que eu acredito, que eu acho melhor para o país, só porque é impopular e porque a gente mesmo que me segue ou que vota em mim vai discordar. Bolsa League of Legends, para todos que querem comprar skin, mas não tem dinheiro. É uma das razões pelas quais eu defendo o parlamentarismo no Brasil. Por quê? O que aconteceu na França é o seguinte, o Macron estava com uma expectativa, né? E os partidos socialistas europeus, de maneira geral, estavam com uma expectativa de eleger mais cadeiras para o parlamento europeu. E o que aconteceu na França foi que a aliança do Macron elegeu metade das cadeiras para o parlamento europeu do que a aliança da Marine Le Pen. E isso demonstra internamente uma fraqueza. Primeiro, uma mudança do perfil do eleitor. O eleitor que apoiou, que deu maioria para o presidente Macron, para o seu primeiro-ministro, para a sua coalizão de governo, esse eleitor mudou de lado e passou a votar no grupo da Le Pen. E isso mostra um enfraquecimento, um descolamento da opinião do eleitor para a opinião, para a formação, para a composição do parlamento. Então, o Macron, vendo que o anseio popular já não está mais representado pelo parlamento e pela sua composição, pela sua coalizão política, ele dissolve o parlamento justamente para que a população exprima essa vontade que exprimiu na eleição para o parlamento europeu nas eleições francesas. Então, ele dissolve o parlamento europeu por enxergar que o seu governo já não é, já não tem a popularidade com o qual se elegeu, já não tem a representatividade com o qual se elegeu e não faz sentido manter a composição atual do parlamento. Mas não é que ele foi lá e tentou dar um golpe para levar vantagem, não. Ele viu que há um descolamento entre o... como há no Brasil. Como há no Brasil. A gente pega todas as pesquisas de opinião, por mais questionáveis que sejam, né? Você vê popularidade do Lula despencando e o governo tendo cada vez mais derrotas no Congresso Nacional. Num país numa democracia desenvolvida parlamentarista, o que acontece? Você dissolve o parlamento, o Lula não seria presidente, seria primeiro-ministro, ele perderia o cargo, né? O presidente seria uma pessoa separada do primeiro-ministro, que teria o poder de dissolver o parlamento justamente quando ele enxerga que há essa desconexão entre a composição do parlamento e do governo de agora com o que foi eleito em 2022. Então, ainda que o mandato fosse até 2026, ele fala, não, vamos interromper o mandato do Lula agora, porque ele não tem mais maioria para governar, não tem mais representatividade. Vamos mandar todo mundo para casa, ter novas eleições e forma-se um novo governo de acordo com essa nova vontade popular em que nós estamos antecipando as eleições justamente por ter um descolamento entre o que a população acredita e o que está estabelecido no governo e no parlamento. É diferente num regime presidencialista como no Brasil, em que precisa ter um impeachment para cair o presidente da república e aí ele precisa ter uma minoria muito pouco significativa no Congresso Nacional e o Congresso precisa ter formado uma maioria esmagadora de 342 votos para o presidente cair, então precisa ter crime, aí depois precisa votar na Câmara, precisa votar no Senado. No parlamentarismo, não. Você não precisa nem ter cometido crime. Perdeu representatividade popular, perdeu a maioria do parlamento, acabou. Forma-se um novo governo. O parlamento não conseguiu formar um novo governo? Manda todo mundo para casa. Não interessa se o seu mandato tem três anos ou se ele tem três meses. Se não representa mais a população, vai todo mundo para casa, tem novas eleições, uma nova composição do parlamento e um novo governo. E se de um lado isso aconteceu na França e vai antecipar a ascensão da direita para o poder por causa dessa dissolução do parlamento e antecipação das eleições, por outro lado, na Itália, que já é governada por uma coalizão de direita, você teve um fortalecimento do governo porque o governo não teve eleições mais para o parlamento italiano, mas você teve eleições para o parlamento europeu e a coalizão que governa a Itália hoje, da Meloni, que é uma coalizão de direita, mostrou força no parlamento europeu. Então ela ganha mais força dentro do regime parlamentarista, podendo até chamar ou pessoas de outros partidos, ou até afiliar pessoas de outros partidos a partidos que fazem parte da sua coalizão para demonstrar esse novo anseio popular de fortalecer o governo, ao contrário do que aconteceu na França, que é um anseio popular de enfraquecer o governo e até de eleger um novo governo. Então, esse é um sinal muito positivo. A Europa tem um papel fundamental nesse novo jogo geopolítico que está se desenhando desde a invasão da Rússia com a Ucrânia e dessa aliança entre a China e a Rússia que estão tentando se colocar como um novo polo de poder político ao redor do mundo e que tudo indica, pelo menos na minha avaliação, que isso, assim, não vai terminar bem, vai terminar em guerra e isso necessita, as linhas elas precisam ser muito bem colocadas e nós precisamos de líderes firmes na Europa justamente para mostrar para a Rússia e para a China que invadir um país pacífico, soberano como a Ucrânia não é uma coisa que vai sair impune, não virou bagunça e não é cada um pode que pode sair anexando o território que quiser, que tem uma linha firme ali que se for cruzada isso vai significar uma guerra de proporções mundiais. Então se nós não temos líderes firmes para traçar essa linha a gente tem abuso, a gente tem invasões arbitrárias, autoritárias, ilegais acontecendo aí ao redor da Europa e do mundo sem que tenha nenhum tipo de reação por causa da covardia das lideranças e a gente já viu essa covardia no passado com o Chamberlain na Inglaterra e nós não gostaríamos de ver isso de novo. Então é um sinal muito positivo da ascensão da direita na Europa que eu não tenho a menor dúvida que se reflete esse respiro político de direita que está acontecendo agora na Europa se reflete, deve se refletir também nos Estados Unidos e na América Latina. Beleza? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.